Lipão Mega Rampa, Lipão Mega Rampa, essa é a corrida mais profissa da semana, vai! Ih, tá gravando mano. E aí minha gang, tudo bem com vocês? Hoje é Lipão Mega Rampa, a corrida mais profissa da semana. Exatamente pessoal, eu acho que me empolguei um pouco, acho que me empolguei um pouquinho demais aqui. Bom pessoal, vamos nessa, deixa o lecão aí e bora lá mano. Lipão Mega Rampa, a corrida mais profissa da semana. Corrida 36, pessoal, vai começar com o Panto e eu vim na descrição, a gente vai pegar o Ramp Bug, pessoal. Mano, Ramp Bug, velho. Esse carro é mais blindado, pessoal, do que uma coisa. Já vou mostrar pra vocês. Já vou mostrar aí, pessoal, a blindagem do Ramp Bug pra vocês, pessoal. Eita, calma lá. Ih, rapaz, Monster Truck, mano, Monster Truck. Quem fez foi o Roma Nassio. Salve, salve, Roma. Olha só o Ramp Bug, pessoal. A gente vai pegar o Ramp Bug mesmo. Esse carro, pessoal, é mais blindado. Que meu cabelo, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A galera sempre fica falando, Lipão. O teu cabelo é muito blindado, Lipão. É muito blindado, ó. Esquece, paisão, esquece. Muito blindado mesmo. Boa. É... Vamos nessa, pessoal. Vai ser uma corridinha envolvendo Panto, Monster Truck, Ramp Bug... Eu não sei muito bem, gente. Toda corridinha do Roma é uma... Eu sempre costumo falar que é uma caixinha de surpresas, né, pessoal? Sempre tem muita coisa nova. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. Caramba. Aonde que... Mano. Aonde que a gente tá indo? Eu me empolguei muito com a rima bosta que eu mandei, mano. Ok. Ai, mano. Me deixa, velho. Vamos pular aqui, pessoal. Deixa eu pular aqui. Agora a gente continua. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal. Todos os dias eu posto três vídeos novos. Sai vídeo às 11 da manhã, 2 e meia da tarde e às 9 da noite. Então, não se esqueçam de se inscrever aí. Que é muito importante pra ninguém perder as novas corridas, pessoal. Os novos vídeos aqui do meu canal, beleza? Ó. 3, 2, 1 e... Ah, moleque. Que isso? Que isso? Bom, gente. Aqui eu tenho que fazer uma ride aqui, ó. Nossa, tem uma galera suja, hein? Já vi que o pessoal não tá conseguindo fazer o... O paredão... Com o panto. Ok, peguei o checkpoint. Padrão, padrãozinho. Mais um ride aqui com o panto. Reseta, mano. Reseta. O panto é muito, velho. Muito leve. Muito, 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 muito leve, velho. Olha quem que tá na primeira posição, pessoal. Tão vendo ali em cima quem que tá na primeira posição? Era só o que me faltava, velho. Aí, boa. Peguei o checkpoint. Padrãozinho. Nossa, mano. Vai ser muito louco. Ai, não sabia que tinha... Ah, eu não imaginava que era tanto assim pro lado, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quero... Mano, eu tenho que vencer essa corrida, pessoal. Eu tenho que ir muito, mas muito rápido nela. Ok. Passo aqui, ali já tem uns alvos. Ó, o pessoal já tá caindo. Tem uns mano aqui com o panto mais turbinado que o meu. Já não gosto disso. Opa! Boa, mano. Encaixei certinho. Isso daqui é muito bom com o panto, gente. Ok, vamos resetar. Gosto muito desses alvos. Toda vez que tem alvo com o panto... Fico louco já, mano. É, o panto não sobe, velho. Vocês viram aonde que eu tenho que entrar, pessoal? Aqui embaixo, velho. É muito troll, mano. Mas gostei, gostei dessa parte. Achei bem legal. Achei bem legal. Vamos tentar dar aula hoje, hein, pessoal. Papel e canto na mão. Ok, já caiu aqui no pier. Tranquilo. Tranquilão. Na quarta posição. Olha, tá todo mundo aqui, pessoal. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado. Tá todo mundo aqui, ó. A gente tá fazendo a corrida junto, hein. Já passei um. Opa, um caiu. Tô em segundão. Opa, meninão caiu e eu passei. Boa! Caiu no finalzinho, gente. Nossa, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Mano, eu nunca vi esse tipo de obstáculo. Deixa eu ver. Tipo, dessa forma. Ah! Que louco, velho. Eu tenho que bater na... No... No... No catavento. Naquele negócio que fica girando, pessoal. Pra passar pro outro lado. Vai. Ai, quase. Mano, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mais uma tentativa. Vamos lá, pessoal. Mais uma tentativa, gente. Ah, moleque. Esquece. Passei. Vamos lá pra nossa próxima transformação. Percure com o Ramp Bug, gente. Eu tô fazendo muito vai e vem aqui no canal. Valeu, gente. Valeu mesmo todo mundo que tá curtindo as corridas de vai e vem. Esse carro aqui é o carro que eu mais gosto de pegar em vai e vem, pessoal. Eu amo. Eu amo esse Ramp Bug, velho. É o melhor veículo de todos. Em vai e vem, né, pessoal? Carro imortal. Blindado, como eu falei pra vocês antes. Blindado. E a princípio vai rolar uma mega rampa com ele ainda. Boa. Olha, mano. É bom esse carro, hein? Velho, é muito top. Calma. Beleza, pessoal. Vamos aqui, ó. Lentinho. Muita calma do mundo. Ah, eu sabia, mano. Alguma coisa de errado ia dar, mano. Ia dar alguma coisa de errado. Vai. 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 Agora já era, pessoal. Não cai, Ramp Bug. Eu elogiei tanto você, mano. Eu não posso... Ó, o maluco já me passou, ó. Eu elogiei tanto o Ramp Bug. Vai cair, ó. Boa. Vou dar aquele empurrãozinho nele também. Ele já ia cair. Elogiei tanto o Ramp Bug, pessoal. Eu tenho que começar a falar mal dos carros, ó. Ramp Bug é uma... Não funciona, pessoal. É uma bosta. É ruim esse carro aqui, pessoal. Horrível. Não gosto dele. Caiu o passo. Beleza. Olha que legal, mano. Uma mega rampa com Ramp Bug. Ramp Bug. Ramp Bug. Só dá ruim pra gente em vai e vem quando tem Ramp Bug, pessoal. Esse carro aqui da rampa. Só dá ruim pra gente quando a gente encontra outro veículo desses, né? Infelizmente não tem como rampar outro Ramp Bug. Infelizmente, né, pessoal? Não tem como. Ô, louco. Mano, olha essa rampa ondulada com Monster Truck. O Romanásio mandou muito bem nessa corrida, velho. Bem diferenciada mesmo. Ok, o checkpoint da transformação tava bem ali no meio. Tem que fazer o quê aqui? Acelera, mano. Acelera. Ah, é ali embaixo, mano. É bem mais embaixo. Acabei perdendo o controle do... Nossa, olha a rampa lá no fundo. Acabei perdendo o controle, pessoal, do Monster Truck. Agora eu perdi o controle de novo. Ainda bem que o Monster Truck segura muito, velho. Tá doido, mano. Ah, era só passar, mano. Ah, era só passar, mano? Eu acho que agora eu já não tô mais na primeira posição. Deixa eu ver. Eu tô em segundão, velho. Terceirão já, mano. Troll Face tá aqui. É, essa parte ali, mano, foi um pouquinho... Pouquinho troll, pessoal. Pouca coisa. Aê. Não! Hum! Qual foi, mano? Ó, vamos lá de novo, hein, pessoal E lá vamos nós Véi Bú, ele dá uma empinada, velho Vocês viram isso, pessoal? Ele dá uma empinada ali no final Ah, moleque Já fiquei pistola Gente, não tem Quando o pessoal começa a chegar perto de mim Eu vi que eu tô explodindo no mapa Abri bastante vantagem Aí eu perco as minhas posições Não tem como não ficar pistola Agora, quando eu tô A corrida toda bem pra trás e tal Aí é mais suave Bem mais suave, né, pessoal? Bem mais suave Eita Tem que subir ali, pessoal Ok, já passei com o Monster Truck A última corrida de Monster Truck que eu fiz Acho que inclusive foi o Roma que fez Nossa, tem que ir de ponta cabeça aqui, velho Olha que louco, mano Pra passar aqui Tem que ir de ponta cabeça, velho Aê, já passei Suave E faltam exatamente 5 checkpoints Como vocês podem ver ali embaixo E eu acho que vai dar bom, hein, pessoal Acho que vai dar bom, hein Eu acho que vai dar pra gente Manter essa posição aqui até o final Eu acho, né Não sei também muito bem Não vou contar a vitória antes do tempo, não, pessoal Porque tem um monte de obstáculo ali pela frente ainda Tá vendo aqueles tubos lá no fundo, pessoal? Ok Ok, acelera Vai Mano, falta pouco checkpoints, hein, pessoal Agora sim, no mapa abriu Muita vantagem, hein Estão vendo que isso daqui é a bandeira da Itália É as cores da Itália, gente Hoje eu acho que o Roma não colocou nada De... De referência do Brasil Nenhum easter egg do Brasil Aqui, pelo visto São só as cores da Itália aqui, ó Branco, vermelho e verde Aí, boa Eu pensava que a gente ia passar dentro dos tubos Opa Ou será que a gente vai passar dentro dos tubos ainda? Ok Ninguém perto do pai O pai explodiu no mapa, é A gente vai passar dentro dos tubos sim, pessoal Aqui, ó Ah, vai ser moleza Aí, pessoal Foi um skill testezinho mais fácil hoje pra passar Não teve muitas dificuldades Não teve muita dificuldade não, pessoal Do começo ao fim Eu acho que a maior dificuldade mesmo Foi aquele... A dificuldade, né Entre aspas A dificuldade foi aquela parte ali do espiral Com o Monster Truck A gente teve que ficar girando, girando, girando Girando, girando E quase que eu não passei, velho Quase que deu ruim E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse episódio Episódio épico A gang ficou aqui até o final hoje Bom demais Um salve aqui pra todo mundo que jogou comigo Calma lá, né, mano Calma lá Aquele ditado A corrida só acaba quando termina Faz todo sentido, né Aê, ó Pensei que ia dar ruim, mano Eu pensei que ia dar ruim, velho Mas deu bom, gente Ah, moleque E é isso, então, pessoal Deixa o likeão aí Se inscreva no canal também Pra ninguém perder Os próximos vídeos A gente se vê Daqui a pouquinho Em mais uma corrida Brabíssima aqui no canal E aí Todo mundo fica com o papel E com a caneta na mão, pessoal Pra anotar a aula de hoje Hoje demos aula aqui Nessa corridinha E daqui a pouquinho Tem muito mais aqui no canal Fiquem ligados E é isso, pessoal Um abração do Lipão Até a próxima e fui Tchau, tchau, minha gangue